Eu sou o Bac Meu nome é Terone Eu sou o Liba Eu sou a Tachi E meu nome é Oce E nós somos E nós somos CERES AMIGAS FACIAR DIGAS Todos nós somos FACIAR DIGAS Hoje é um lugar, vamos cantar, vamos se dançar Temos um mundo inteiro no nosso quintal Sempre encontrando todas as novas pra brincar Todos os dias nós vamos voltar com a riqueza e carrega Juntos, dançamos, carrega Hoje é um lugar, vamos cantar, vamos se dançar Temos um mundo inteiro no nosso quintal Sempre encontrando todas as novas pra brincar Todos os dias nós vamos voltar com a riqueza e carrega